Não podíamos ir embora de Manteigas sem passarmos pelo Ski Park, onde encontramos divertimento para todos os gostos durante todo o ano. Luís, como é que funciona aqui o Ski Park? O Ski Park é um complexo, eu diria, multifuncional, que oferece não só a prática do Ski durante todo o ano, como oferece um conjunto de atividades que vão desde as mais radicais, como slide, escalada, rappel, BTT, etc. Até algo muito mais repousante, como no verão, por exemplo, tem uma praia fluvial e as pessoas podem vir para aqui, fazer o seu pique-nique e estender-se aqui na relva e à sombra e passar aqui um dia ao fim de semana maravilhoso. Tem uma pista de aprendizagem, onde qualquer pessoa de qualquer idade pode iniciar-se na prática de Ski ou de Snowboard. Nós temos inclusive, durante todo o ano ao fim de semana, uma escola de Ski e temos aulas de grupo onde as pessoas podem vir e aprender em qualquer momento, em qualquer altura do ano, entram e aprendem a prática do Ski. Para nos divertirmos e descermos umas pistas, não precisamos de neve a sério, pois não, Flávia? Não. Não, pois não. É aqui a Flávia e a Liana que me vão dar aqui a primeira lição de Ski, vão ensinar-nos o Beabá. Primeiro que tudo nós precisamos do material e passa logo pela recepção onde nós estivemos e tivemos acesso logo às botas, os skis e vimos o tamanho da nossa bota, adaptamos, aportamos bem a nossa bota para ser confortável a prática de Ski. Vimos o Ski adaptado à nossa altura. O tamanho do Ski tem a ver com a altura da pessoa, é isso? Sim, sim. O Ski é sempre dado com a altura da pessoa, o Ski tem que dar sempre entre o queixo e o nariz. Depois também os bastões, os bastões também são dados com a altura, por norma o nosso braço tem que fazer um ângulo reto para que nós possamos movimentar e dar a mobilidade. Esta posição de termos as pernas sempre um bocadinho fletidas é normal? Sim. E temos que, para descer, as nossas pernas podemos fletir um bocadinho mais porque temos que sentir a canela encostada à parte da frente da bota e sentir o nosso corpo, o peso, a ir para a frente. Porque se inclinamos o nosso corpo para trás, já é meio caminho andado para fazermos um secuzinho. E é essa a tendência, não é? Pois. Assim que tomamos velocidade, o que é que vamos fazer? Afastar as pernas atrás. É a chamada cunha no Ski, que é para travar. E cravamos as nossas arestas interiores, porque são elas que nos vão travar o Ski. Agora não vale rir, ok? Ah! Não vale rir. É a chamada cunha no Ski, que é para travar o Ski. É a chamada cunha no Ski. Não ole alongos. Não vale rir. É a chamada cunha no Ski. É a chamada cunha no Ski. Obrigado.